Olá pessoal, como tem gente que ainda não entendeu sobre o golpe da Previdência, eu vou explicar agora de uma forma mais detalhada. Eu não estou aqui para falar mal do que o governo Temer fez, não. Estou aqui para explicar os motivos do porquê ele fez isso. Vamos começar entendendo o que acontece quando se aumenta a idade para aposentar. A primeira coisa que acontece é a revolta, né, gente? A gente começa a pensar, para que eu vou pagar a INSS tanto tempo se eu não vou aposentar ou se eu vou deixar para aposentar e vou viver cinco anos com a aposentadoria? Esse efeito vai causar nas pessoas a vontade de fazer a Previdência Privada. É nesse momento que os bancos que financiaram o golpe começam a ganhar com a brincadeira. A diferença da Previdência Privada e da Previdência do INSS é o que acontece com o dinheiro. Quando você tem Previdência Privada, o dinheiro fica nas mãos dos grandes bancos que normalmente vão lucrar com o seu dinheiro. É mais ou menos assim. Você trabalha, você poupa 20% do seu salário todo mês na Previdência Privada para que no futuro você tenha aposentadoria. Só que aquele dinheiro está à disposição dos grandes bancos e os grandes bancos vão lucrar com o seu dinheiro. Ao contrário, quando a Previdência é do Estado, o Estado tem obrigação constitucional de utilizar aquele dinheiro, por exemplo, em urbanização. O Estado utiliza aquele dinheiro para redução da fome, por exemplo, nos estados mais pobres. A gente sempre cita o Nordeste, que é um exemplo muito grande de estados pobres. Então vamos pensar como a população perde e como as grandes empresas, os grandes capitalistas ganham. Quando a gente tem Previdência Privada, quem ganha é só o capitalista. Tudo bem, você vai investir seu dinheiro na Previdência Privada porque você quer ter um conforto no futuro. Só que durante todo esse tempo o seu dinheiro vai ser utilizado somente para finalidades dos capitalistas. Quando a gente tem a Previdência Pública funcionando e você tem a expectativa de que você vai aposentar, aquele dinheiro vai para um banco do Estado e o Estado não pode utilizar aquele dinheiro para fins capitalistas. O Estado tem a obrigação constitucional de utilizar aquele dinheiro para melhoria da qualidade de vida do povo. Então, por que aumentar, então, o limite de aposentadoria? Não digo limite, né? Idade para aposentar, para todo mundo desistir da Previdência Pública. Qual que é o próximo passo? A revolta popular e o povo pedir o fim da Previdência Pública. Quando o povo pedir o fim da Previdência Pública, aí acabou de ver isso. Porque a partir do momento que o seguro social, vamos pensar assim, aquele INSS, aquela aposentadoria convencional, ela torna-se impossível, inalcançável, todo mundo começa a pensar, não faz sentido eu continuar pagando essa palhaçada, se eu não vou aposentar nunca. Só que a população comum não entende que o seguro social é utilizado para muitas coisas, desde uma solução de problema, quando você sofre um acidente, por exemplo, e você precisa se afastar, até para solucionar problemas sociais gerais, quando acontece uma crise, quando acontece uma catástrofe, enfim. O que eles querem destruir são programas sociais do tipo Bolsa Família. Agora, por que destruir o Bolsa Família? O Bolsa Família é muito bom para a economia interna, mas para a economia de empresas, como, por exemplo, as empresas do Grupo Fiesp, não é muito bom, porque o Bolsa Família dá para a população comum uma certa qualidade de vida e transforma aquela população mais pobre em pessoas menos vulneráveis. Quando as pessoas são menos vulneráveis, é mais difícil de explorar essas pessoas. Vamos pensar uma proposta indecorosa. Se hoje, não digo hoje, mas se numa situação de Bolsa Família, há pouco tempo atrás, uma pessoa chegasse para um pobre e oferecesse, olha, eu vou te dar um emprego, você vai trabalhar para mim 10 horas por dia durante todo o mês e no final do mês eu vou te dar 400 reais. Isso é uma proposta absurda que ninguém aceitaria naquele momento, porque a pessoa ia pensar, eu não preciso disso porque eu tenho Bolsa Família. A partir do momento em que a Fiesp consegue convencer o Estado, no caso, o governo Temer, a tirar esses projetos sociais, as pessoas se tornam vulneráveis e elas precisam trabalhar por um pouco mais do nada. Eu não estou defendendo aqui a ideia de que a pessoa não deva trabalhar e deva viver de Bolsa Família. O que eu estou defendendo aqui é que a pessoa precisa de ter um pouquinho de dignidade. O governo não pode dar para as grandes empresas o poder de brincar com a população e fazer a população aceitar algo que é abaixo do que ela precisa para sobreviver. Todas essas medidas juntas, fim da Seguridade Social, aposentadoria após a morte, todas essas medidas visam tirar o dinheiro da população, entregar o dinheiro que iria de volta para a população, vamos pensar, através de benefícios dos bancos públicos e colocar na mão do capital privado. Então, para você entender por que o governo Temer está colocando a idade de aposentadoria após a morte para que você se revolte e procure a Previdência Privada. E foi exatamente a Previdência Privada um dos financiadores do golpe de Estado que o Brasil sofreu. A Previdência Privada está nada mais, nada menos que recebendo de volta aquele dinheiro que ela investiu na televisão, que ela investiu no rádio, que ela investiu nos jornais para conseguir realizar esse golpe de Estado. O fim da aposentadoria no Brasil é simplesmente um dos pagos, um dos boletos do golpe de Estado do Brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto